Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero gravar um vídeo aqui pra vocês me recuperando do Covid, sexta vez que eu pego essa porcaria. Dessa vez só, nenhuma das vezes eu fiquei mal, mal mesmo, sim, mas dessa vez eu atacou bastante a garganta. Eu fiz o teste achando que era alguma alergia ou alguma coisa, aí deu positivo, fiz de novo, deu positivo de novo. Falei, bom, vou ficar recluso em casa aqui por 10 dias, que é o tempo aí de segurança. Graças a Deus, tô bem, mas tô com a garganta ainda e às vezes tossindo bastante. Então, pra evitar contaminar as pessoas, tô andando de máscara em casa. Quando eu venho aqui pro escritório, não, pro estúdio, eu tenho trabalhado bastante daqui, porque aqui eu fico sozinho no escritório, tem gente entrando e saindo, então eu tenho evitado ir no escritório quando eu vou, vou de máscara. Já tô quase 100% aqui, só a voz que ainda tá ruim, mas aconteceu uma história hoje que eu quero contar aqui pra vocês, que eu acho que é super bacana. Eu vou contar desde o início, porque muita gente, principalmente brasileiro, brasileiro adora reclamar das coisas, né? Já contei aqui pra vocês que o que eu percebo no brasileiro, quando a gente sai, principalmente do Brasil, logo que a gente sai, a gente costuma ainda ficar com isso dentro da cabeça. E eu acho que aqui o propósito do nosso canal é trazer um pouquinho de informação pras pessoas pensarem. Não quer dizer que você precisa concordar comigo, não quer dizer que você precisa discordar de mim, quer dizer que o meu objetivo é só levar pras pessoas uma informação pra elas pensarem. Aí depois você faz o seu juízo de valores, mas pelo menos pega aquela informação e reflete sobre ela. Eu vejo muitas vezes o brasileiro se achar titular de direitos, mas ele se esquece que todo titular de direitos também passa a ser titular de responsabilidades e obrigações. Não é só venha a nós e faça o que eu quero. Não, você precisa também entender que vivemos numa sociedade que às vezes o direito do outro também tem que ser respeitado pra que você exija o respeito do seu. Então eu vou trazer pra vocês aqui uma situação que aconteceu comigo, já voltando lá atrás daquele vídeo que eu gravei sobre, eu esqueci o nome daquele ator. É o que fazia o Agostinho Carrara lá na grande família, tá? É aquele cara lá. O que aconteceu? O passaporte do meu filho vencia, o passaporte brasileiro do meu filho, que ele tem três, o brasileiro especificamente, vencia em julho. Agora, nós estamos em agosto de 2024, venceu o mês passado, tá? Venceu no final do mês passado. Se eu não me engano, foi dia 24, 26, por aí que venci. Eu comecei a renovação dele em março. Eu mandei um e-mail pro consulado, preenchi o formulário deles ali, mandei por e-mail, recebi a confirmação, e eles pediram pra mim alguns documentos da mãe do meu filho. E eu mandei pra eles, porque a única coisa que eu tenho é a certidão de óbito dela, que infelizmente ela faleceu em 2016. E eu mandei pra ele. Eu acho que veio uma resposta automática do consulado, dizendo, ok, nós precisamos do documento dela, ou de uma assinatura dela, autorizando o filho a viajar sozinho. Aí eu escrevi um e-mail pro consulado. Olha, não tenho como eu pegar uma assinatura dela, porque ela faleceu, né? E Chico Xavier também faleceu. Então vai ser difícil eu conseguir até psicografar isso. Mas nós temos a certidão de óbito. E mandei. E eu não recebi mais resposta. Falei, caramba, se perdeu esse e-mail, eu vou preencher tudo de novo. Preenchi tudo de novo online, mandei pra eles. Eles não me responderam. Na verdade, eu achei que eles não tinham me respondido. Mas depois eu vim a descobrir que aquilo ali estava na minha caixa de spam. Foi erro meu, Aileen. A realidade foi essa. Aí tudo bem. Nisso, eu não tinha visto ainda que estava no meu spam. Eu virei pro meu filho e falei assim, olha, você tá de férias? Resolve isso aqui. Pega, preenche, manda pro consulado e manda a documentação. Tá todo aqui. Preciso renovar seu passaporte. Ele fez, mandou a documentação. Eles pediram outros documentos, ele pegou, escaneou e mandou. Aí eles pediram outros documentos, ele escaneou e mandou. E aí chegou na história da mãe dele de novo. Essa é uma história que pro Rafa não é confortável. Ele fica pegando certidão de óbito da mãe dele, manda. Não é confortável. Mas ele fez, mandou pra lá. Eles falaram, olha, mas nós precisamos dar... O que ele mandou foi a certidão traduzida e que nós usamos aqui nos Estados Unidos. Que já é em inglês, né? Eu não tinha certidão em português original do cartório. Não tinha. E aí pediram isso pra ele, ele já ficou nervoso. Eu falei, Rafa, relaxa. Eles estão fazendo o trabalho deles. Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir, eu vou pedir no escritório. Eles pegam pra gente lá no Brasil, mandam pra cá. Aí você pega e manda pra eles. Não, eu vou levar pessoalmente. Então tá bom, vai lá levar pessoalmente. Falei, ele vai dar com a cara na porta. Vou mandar ele voltar, mas é bom pra ele aprender e ficar esperto, né? Mas ele já tinha preenchido tudo. Quando ele chegou lá na porta, ele me disse que as pessoas foram extremamente educadas. E o segurança falou assim, olha, mas você precisa fazer o agendamento pra você poder vir aqui. Ele falou, não, mas eu tô com a certidão aqui na mão. Já fiz tudo. Só tô com a certidão aqui na mão. Aí ele falou, pera um pouquinho. Foi lá dentro, voltou, conversou com uma pessoa. Essa pessoa falou assim, não, já tá aqui. Manda aqui. A gente resolve já aqui. Preciso de uma money order. Ele desceu, comprou uma money order. E entregou ali. E voltou com o passaporte no mesmo dia. Tá? Ele saiu da minha casa. Ele tava de férias. Saiu da minha casa às oito. Onze horas da manhã ele tava na minha casa de volta. Lembrando que da minha casa até o consulado dá mais ou menos aí uns quarenta minutos, uma hora. Então vamos dizer, ele ficou lá das nove às dez e meia pra resolver. Tá? No máximo. Então estamos exagerando aí. Uma hora e meia ele resolveu tudo sem ter feito o agendamento. O que não era nem obrigação do pessoal do consulado recebê-lo. Lembrando, o Rafa só chegou lá com a certidão de óbito da mãe dele. O resto já tinha tudo sido feito o upload. Tá? Comprou ali e tal. Resolveu e voltou com o passaporte na mão. Falei, caramba. Eu vou gravar um vídeo parabenizando o consulado. Porque eu vejo tanta gente falando besteira. Ah, porque não deu. Porque não fizeram o que eu quis. Porque não fizeram. Comigo sempre foi exatamente o contrário. Só que eu não chego lá me achando o rei do mundo. Com a síndrome do pequeno poder. Achando que eu tenho todos os direitos do mundo. Porque eu sei que o funcionário que tá ali. O consul que tá ali. E o vice-consul que tá ali. São pessoas que tão atendendo não só eu. Tão atendendo várias outras pessoas. E eu não tenho prioridade sobre elas. Se eu tiver que sentar e esperar. Pô, problema meu. Eu vou sentar e vou esperar. Foi o que eu disse pro Rafa. Se você precisar ficar, você senta e espera. Resolve. Mas senta e espera. Bacana. Ontem à tarde eu cheguei em casa. Tinha um envelope em cima da mesa ali que o correio tinha deixado. O Rafa pegou. Ele não viu que era o nome dele. Ele deixou os envelopes em cima da mesa. Tinha um envelope em nome dele. vindo do consulado brasileiro. Eu cheguei e falei. Rafa, isso é seu. Abre aqui pra você ver. Ele abriu e me entregou. O que que tem aqui? Uma devolução de 40 dólares da Money Order. A cópia do passaporte dele. Um carimbo aqui. Do vice-consul. Escrito à mão pelo vice-consul. Eu só tampei as informações do Rafa aqui. Mas vocês podem ver que tá escrito aqui. O carimbo dele tá aqui. No dia 12 de agosto, José Joacir dos Santos, vice-consul, empresário do Sr. Toledo, estou lhe enviando a diferença no pagamento do seu passaporte. O valor do seu passaporte é de 80 dólares, pois ainda não é maior de 18 anos. Obrigado e assina. Fala pra mim uma coisa. Aí voltando à história lá do Agostinho Carrara. Que ele chegou, fez um barraco, gravou, ligou câmera. E isso, aquilo, porque ele é um ator famosérrimo. A única coisa que eu lembro que aquele cara fez foi o Agostinho Carrara. Aonde que as pessoas têm o direito de se achar, reclamar e postar um vídeo expondo ali um funcionário do governo brasileiro que tá numa missão diplomática, tentando fazer o melhor possível pra atender as pessoas que estão fora do país. Aonde que um infeliz daquele pode se sentir no direito melhor do que dos outros. Onde ele, se realmente ele acha que ele é tão famoso quanto ele acha que ele é, se ele acha tudo isso, ele deveria ser o exemplo, deveria ser o contrário. Ele deveria se colocar ali numa posição de extrema humildade e falar assim, olha, vou sentar aqui, vou aguardar como qualquer pessoa pode ter certeza que o funcionário ali ia falar assim, caramba, cara, gente boa, vou atender esse cara agora. Coitado, tá ali sentado faz 40 minutos. Vou atender esse cara, esse cara é gente boa. Vou pedir um autógrafo ainda pra ele. Ele saiu dali reclamando, saiu dali xingando, saiu dali sem o que ele queria e ainda fez um papelão de arrogante pra comunidade brasileira em vários lugares do mundo. E eu não tô muito preocupado com o papelão que ele fez no Brasil, porque no Brasil a gente sabe como as coisas infelizmente são. Mas pra aquela comunidade que mora fora do Brasil e os agentes consulares, os agentes diplomáticos que moram fora também, esses são os que me preocupam. Porque eles começam a olhar esse tipo de atitude e muitas vezes outras atitudes de pessoas tão cretinas quanto eles, quanto esse Agostinho Carrara aí pra fazer o que ele fez ali, aquele papelão absurdo. E vocês veem aqui, ó, não conheço o vice-consul, não conheço o consul, na verdade sei quem são, mas eu não os conheço pessoalmente, infelizmente. Sei quem são diversos funcionários consulares que estão ali, não os conheço pessoalmente, ou seja, não tenho nenhum relacionamento ali que pudesse querer me facilitar qualquer coisa. Meu filho foi sozinho, ou seja, atenderam como o Zé que chegou ali. Eles atenderiam qualquer pessoa da mesma maneira, como eu acho que deve ser atendido. E eu quero deixar aqui essa mensagem pra vocês pensarem em como se comportar perante os consulados pra que eles possam fazer o trabalho deles com excelência e fazendo isso aqui, ó. Eu não tava esperando receber 40 dólares de volta por uma diferença de passaporte, que eu nem sabia quanto era. Se ele não me falasse nada por mim, ia ser a mesma coisa, tá? Mandaram de volta, fiquei muito feliz e achei super legal gravar esse vídeo e elogiar o trabalho do consulado brasileiro em Houston. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado.